Falar um segundo idioma é de extrema importância no mercado atual, por isso fomos a PBF falar sobre essa necessidade de ver as novidades. 2014 promete, hein? Uma das promessas é falar um segundo idioma. PBF traz pra você as novidades. Cine Cultura mais uma vez na PBF aqui em Atibaia, tem ao meu lado Bárbara, a secretária aqui da PBF, simpaticíssima, é ela que vai te receber quando você vir aqui à PBF. E ao meu lado Maria Cecília, professora. Maria Cecília, bem-vinda mais uma vez ao Cine Cultura, acho que é a primeira vez que a gente conversa, né Maria Cecília? Entrevista esperadíssima, gente, sabe por quê? Todo mundo quer saber como falar um segundo idioma. Tem um certo receio, qual escola que eu vou, como é a metodologia de ensino dessa escola, como que funciona aqui na PBF, Maria Cecília? Bom, a PBF ela desenvolve tanto a leitura, a escrita, a conversação e é uma escola plena, né, você desenvolve tudo. Uma metodologia muito fácil, muito gostosa de trabalhar, os alunos adoram participar porque os exercícios são bem variados, então, cada vez ele está fazendo uma coisa, ele está trabalhando em conjunto, ele está trabalhando individual, então, todos eles trabalham, se divertem, é muito gostoso. E aprende com tecnologia, porque falar na qualidade da tecnologia, as telas que a PBF apresenta, as salas com poucos alunos, não são vários alunos, então, de aquela coisa de timidez, aquele... Fala sobre a tecnologia que a PBF trabalha. É, nós trabalhamos com um livro muito moderno, mas, ao mesmo tempo, toda a parte do listening, né, dos exercícios, ele é feito através da nossa lousa digital e, ao mesmo tempo, a gente está ouvindo, a gente está podendo escrever, explicando, tirando dúvida dos alunos e é uma interação. Os exercícios, eles são variados, as cravações são variadas, para ter o dia a dia das pessoas, né, então, a gente não conversa só com uma pessoa e, assim, é o livro. Conforme o exercício, vai mudando as pessoas, né, homem, é velho, é criança, é mulher, então, assim, conforme o exercício, vai variando para a gente treinar, também, a audição dessa variação de pronúncia das pessoas. Ao mesmo tempo, tem também o Cyber, que depois a Bárbara pode explicar melhor, que é uma forma divertida dos alunos brincarem e aprendendo em casa. Isso é muito interessante sobre o Cyber. Bárbara, eu fiquei curiosa, como que funciona o Cyber? Então, normalmente, assim, as escolas trabalham com CDs, a gente já chegou a trabalhar com isso, só que, assim, a gente fez uma atualização sobre o Cyber, então, assim, nisso tem os listening, tem áudio de provas também, a gente trabalha, e, assim, tem jogos, tem atividade extra, então, assim, é bem legal, porque você pode levar, então, você pode abaixar para o computador, para o celular, para o iPad, então, é bem prático isso daí, você pode estar em todo lugar. O aluno não se desliga da escola, né, Cecília? Isso que é interessante. A escola se torna uma diversão, uma extensão. Uma diversão, porque, além do dia a dia, a gente procura sempre estar fazendo atividades extras. No Halloween, nós tivemos três atividades diferentes, conforme a faixa etária, saímos pelas ruas pedindo o Trick and Treats, então, foi muito divertido, eles vieram fantasiados. Para os adolescentes e adultos, nós tivemos filme adequado à situação, então, assim, todas as datas, a gente comemora, os alunos gostam de participar, e, além disso, de vez em quando, a gente faz, principalmente às sextas-feiras, a gente faz atividades extras, ou é um filme, ou é uma música que é discutida, é debatida, então, os alunos vêm, isso, assim, todos eles são convidados, se eles participam bastante, eles gostam bastante dessa interação, dessas atividades extras que a gente proporciona. Cecília, e sobre a especialização dos professores, tem alguma específica para a BBF? É, a gente faz todas as férias, a gente faz curso de especialização, a gente faz treinamento em todos os livros, que são oferecidos pela BBF, para a gente poder trocar ideias entre os professores de toda a rede da BBF, e para a gente estar sempre a par dos últimos acontecimentos, isso que está acontecendo de mais interessante, em termos de ensino de inglês. Isso é importante, Cecília. Isso é importante, é muito importante. E gramática e conversação, o que é mais procurado, Bárbara? Bom, assim, na verdade, a gramática e a conversação, porque, assim, não adianta, vem para estudos, cultura, só conversação, eles não vão conseguir, vai, dialogar melhor, porque sempre precisa de gramática para você conseguir conversar direitinho. Mas também a gente tem o curso só de conversação, que é o Many Help, que é bem interessante para a hortelaria, para a Copa agora que está vindo, então é um inglês mais rápido, é só mais praticar a conversação mesmo. Cecília, falando da Copa, isso mexeu bastante com o Brasil, né? Essa necessidade de ter o segundo idioma, dominar o segundo idioma, pelo menos saber se expressar, porque é importante hoje, acho que um país está bem antenado, que acontece com tudo, e além do mais, você poder receber o turista de forma agradável, saber se comunicar, atendê-lo na melhor forma. Esse curso que a BBF está oferecendo agora, ele é aquele curso, assim, rapidinho, que as pessoas que têm medo, às vezes, de, ah, não vou aprender inglês porque eu tenho medo de gramática, e eu quero só conversar. Então é um curso, assim, que você começa a fazer, você tem toda uma conversação rápida, é um curso de um ano, né? É um curso de um ano, mas, se eu perceber, assim, ah, gramática não é aquele bicho de sete cabeças que eu achava, eu já consigo passar para o curso normal, já pulando um livro, porque eu já tenho um pouquinho, né? Então eu já consigo continuar, que é o que a gente espera, assim, você perdeu o medo, agora continua. Sabe aquelas mudanças, virada de ano, não, 2014 vai ser diferente, vou fazer, vou mudar, vou acontecer, então acho que está na hora de poder falar o segundo idioma, né, Bárbara? Estou na virada do ano já, para vir começar a falar inglês no ano que vem. Obrigado, Cecília, obrigado, Bárbara. Obrigada. Can I help you? Help me! Hablas espanhol? Galera, muito chato passar por uma situação como essa. Falar outro idioma não tem esse lance de improviso e é essencial para o seu futuro. A PBF tem o curso na medida certa para você. Além do Cyber PBF, uma plataforma virtual para praticar o idioma onde e quando quiser. Saia do improviso, faça inglês e espanhol na PBF. Drogas atrasam sua vida. Paz, harmonia, família. Viva limpo. Alcance o que você mais precisa. Liberdade. Clínica de recuperação Carpe Dino. Clínica de recuperação Carpe Dino. 4402-3986. A Mercantil Volkswagen você já conhece. É a mais tradicional concessionária Volkswagen de Atibaia e região. O que você tem que conhecer agora é a nova Mercantil. Tudo novo para você comprar o seu novo Volkswagen. Venha, é tudo novo na nova Mercantil. A Circulou Mídias Publicitárias enumerou tudo o que tem de melhor para oferecer a você e sua empresa. São três edições da revista Circulou Conceitual por ano, com tiragem de 3 mil exemplares impressos, mais as visualizações online. São 22 telas de mídia indoor espalhadas pela cidade, totalizando cerca de 19.600 inserções por mês da sua marca. São 50 displays instalados e setorizados por bairros para veicular mídia cards e atingir o público-alvo. Fora os almanacs segmentados para envolver o consumidor, garantindo retorno e alto impacto. E em 2014 as novidades não param. Venha para a Circulou. Ligue 2427 8801.